Deixo agora chamar o professor Alexandre Gazola, porque ele tem, claro, as recomendações para quem está com soja, com sementes de soja no calorão do Brasil Central e quem está tentando fazer plantio no sul do nosso país. Veja a recomendação do doutor Semente, o Alexandre Gazola, no ar, Davi. Boa tarde, João. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Vamos fazer um posicionamento sobre a situação do Cerrado, né? Estamos com chuvas a partir do dia 20, em grande parte das regiões. Vamos conseguir retornar o plantio, vamos conseguir finalizar em muitas regiões. Sabemos do atraso nos últimos dias da data de plantio, que está comprometendo também o posicionamento do milho. Mas é importante lembrar sempre de um plantio consciente, de um plantio no momento correto. Isso ajuda muito ao arrancado inicial das plantas. Estamos acompanhando as altas temperaturas que está acometendo o sudoeste, Cerrado e Norte. Ok. Bom, o que o professor Gazola fala, insistiu aqui, para o pessoal. O pessoal não adianta colocar semente, que é uma coisa frágil, viva, no solo de 60 graus. O que vai acontecer? Escaudadura. Ela não vai germinar. Então, se ele pediu, calma, planta, espera a chuva chegar, tenha a confirmação, aí sim, é agora. É agora. Nós mostramos os mapas e, repetindo, todas essas informações com essas telas, aqui do Tempo e Dinheiro, daqui a pouco no nosso site, no nosso canal do YouTube, para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Esse é o nosso site e também no site você tem o link para entrar no Clube do Tempo e Dinheiro. Entra no clube, discuta, troca informações com quem é do ramo, profissionais.